Mas por que que tu é o Janho? O Janho, cara, isso daí surgiu muito tempo depois de eu sair de Santa Cruz, surgiu agora no meu último emprego que eu tava. A gente trabalhava construindo rodovias, daí o pessoal é muito de outras regiões e todo mundo se chamava de Janho lá. E eu não tenho muita facilidade de gravar nomes, daí quando eu não lembrava o nome da pessoa falava, e aí Janho? Eu chamava as pessoas de Janho, quando me chamaram de Janho eu fiquei bolado. Eu não gostei porque começaram a me chamar, eu digo, só eu que chamo vocês assim, não vocês que me chamam. Eu pensava que Janho era... Eu tinha nojo desse apelido, eu digo, puta meu, eu não gosto de ouvir isso daí. Só que eu falava, né? Eu achava que Janho era uma parada de Curitiba. Ah, eu fiquei mal pra caralho, eu digo, não, mano, eu não gosto desse apelido, para de me chamar assim. Achava que era de Curitiba? Eu achava, porque lá em Curitiba os caras usavam Janho pra caralho. Ah, a galera... Cara, a galera lá da rodagem, lá que trabalha nas rodovias, é de todo o país, né, meu? Vem gente de vários lugares, tinha Paulista, tinha cara de... É, Curitiba, você virou... Paranaense, tinha vários caras. Tipo São Paulo. E era um serviço que eu gostava demais, né, cara? Bom, eu me entrego em qualquer emprego. Qualquer emprego que eu trabalhar, eu visto a camisa e eu vou... O que você tá fazendo mesmo? Perdi essa parte. Trabalhando, construindo asfalto, fazendo as rodovias. Ah, da hora, da hora. Fazia reforma dos pedágios, recapava onde tava ruim. Massa, massa. Nossa, deve ser um trabalho que não tem fim, né? Não tem fim, não acaba nunca. E é sempre viajando, sempre buscando onde é que tem os problemas, e daí chega nos lugares, você faz dois, três quilômetros de asfalto, entre quinze e louco. Deve ser cansativo também, correria. Ah, eu tomava dez, vinte litros de água por dia. Caralho! Porra! O sapato, aquele que a gente usa pra trabalhar, aquele durava quatro dias. Que às vezes você entrava na caçamba com pinche quente, ficava lá em cima daquela massa em... Bã, setenta grau, oitenta grau a massa. Vai correndo a sola do sapato. Ah, no primeiro dia já entrava diesel pra dentro do sapato, já. Caralho! Aí você dava uma segurada mais uns dois, três dias, pra não pedir toda hora o sapato, né? Entendeu? E aí, era louco, meu. Pensa num calor. Eu cheguei no verão lá, meu. Tá maluco? Bã, no verãozão, cruz, tá louco? Meu Deus do céu. Sol estralando. E ninguém queria subir lá na porra da caçamba. Eu digo, deixa que eu vou subir. Me dá uma pá e é melhor que vocês têm. Vamos pra cima deles. Da hora! Ih, o bagulho era tenso, meu. Só que tu não consegue ficar muito tempo com os pés naquela massa, daí tu tem que ficar trocando os pés. Você fica tipo um pinguim na chapa quente ali. Você já tá trabalhando meio que dançando, né? As pernas chegavam a estar malhadas, né, meu? É bom o puto exercício, né? Daí eu inventei uma parada que eu botava uns taquinhos de madeira embaixo do pé. Ah, caralho! Tipo um samurai. Os caras falaram que é louco, vai pegar fogo nos taquinhos, não pega nada. Ele só fica... Chamuscadinho. Não, nem isso. Pô, os caras tinham que fazer um sapato de madeira, então, pra vocês. Ele só retém o calor ali na madeira e não chega até o teu pé, né? Só que daí é bem ruim de caminhar, né? Entendi, entendi. Você já fica mais... Pô, mas é meio burrice dos caras, né? Sabe que tem um problema, que eles estão tendo que trocar sapato toda hora, não faz a porra de um sapato... Se eu tivesse ali... A prova de calor. Se eu tivesse ali até hoje, eu ia revolucionar a indústria dos sapatos de empresa de rodovias. Cara, você ainda pode revolucionar, mano. Você tem uma puta audiência agora. Claro, claro. Só fazer o produto e vender. É verdade, meu. Pior que é. Mas tu saiu de lá há muito tempo? Cara, eu saí em setembro de 2019, eu acho. É. Ali que eu comecei a fazer os vídeos. Eu fui demitido. Comecei a ajudar a minha mãe. Você demitiu o cara que subia no caminho e falava, vamos lá, galera? Eu tive um desentendimento com os caras lá, porque a gente trabalhava com muito material escateado. Os maquinários eram maquinários que estragavam sempre. E daí, como é muito longe a oficina, os caras vinham de Santa Cruz, às vezes a Bento, pra arrumar um caminhão. Isso daí levava a tarde toda. Entendeu? A galera ficava ali perto das máquinas. O que eu fazia? Eu sou loucaço, né? Eu pegava, ia pra mata, ia por meio dos brejos lá, procurar casca de árvore e raiz, que eu gosto de fazer artesanato com semente, com casca de árvore. Da hora! Tu manja de casca de árvore? Ah, eu dou umas viajadas. Eu faço mais com raiz, uns bonsai malucos. Ah, que foda! Eu faço, uma hora eu vou fazer um pra vocês. Eu quero, eu quero mesmo. Vou dar de preso, vou fazer um maneiríssimo pra vocês. Da hora! Eu vou fazer um maneiríssimo pra vocês.